Abertura Abertura Um deles pode me abocanhar Manu ficou com pena do peixinho Colocou o peixinho na palma da mão E saiu correndo até a sua casa Quando chegou em casa Manu colocou o peixinho numa vasilha E o peixinho ficou lindo na vasilha E toda hora Manu ia olhar o peixinho E toda hora Manu levava um susto Pois cada vez que ele olhava o peixinho O peixinho estava maior Manu resolveu dormir No dia seguinte quando ele acordou Ele levou um susto maior ainda Pois o peixe tinha crescido muito Tanto que não cabia mais na vasilha Então Manu Resolveu levar o peixinho para um laguinho Ele jogou o peixinho Num laguinho Mas logo o laguinho ficou pequeno Para o peixinho que começou a crescer Então Manu arrastou O peixão até um rio E o rio Foi se transformando em mar E o peixão foi nadando até o mar Manu ficou olhando o peixão da beira da praia Quando ele viu que o peixão estava bem Antes de partir ele perguntou Posso saber quem é você? Eu sou Vishnu O Deus que cuida da ordem do mundo Eu deixei a minha casa lá no céu Porque o mundo corre perigo Logo logo vai cair uma chuva muito forte E vai deixar a terra toda coberta d'água Manu ficou muito espantado Enquanto Vishnu prosseguiu Eu escolhi você para salvar a vida da terra Eu vim em forma de peixe Para saber se você além de sábio É uma boa pessoa Você me provou que sim Você deve construir um grande barco E colocar dentro dele Um casal de cada bicho da terra Manu construiu um grande barco E quando estava começando a chover Ele entrou com a sua família E um casal de cada bicho da terra E choveu tanto naquele dia Que a terra ficou coberta d'água Mas Vishnu permaneceu ao lado do barco Todo o tempo Esperando que a chuva parasse E a terra aparecesse Para que então Manu pudesse sair do barco Com a sua família e os bichos E povoar o mundo